Oi gente, aqui do meu canal, hoje eu vou mostrar o negócio que eu recebi de uma menina que é muito faminha, gente Eu não sei como é que ela descobriu eu, como é que ela me descobriu Aí, vou mostrar tudo pra vocês hoje Mas é isso, tudo bom? Vamos lá Gente, eu ganhei esse copo aqui do Stitch Eu ganhei esse copo da menina, né, da menina que é muito faminha E eu amei, eu amei demais, eu vou ter nas minhas coleções de copos, né, eu amei E eu ganhei vários, eu ganhei também sem o copo, né Eu ganhei esse doce aqui, dá pra ver? Eu ganhei esse doce aqui Cheio de balinhas que... Cheio de bala, cheio de doce e tal Vou deixar aqui bem aqui do ladinho Aí, ó, é dois repetinhos, é dois daqueles E eu amo o doce, bala, que as coisas doce maravilhoso Aí, ó, eu ganhei também uma paçoca Ganhei uma paçoca da fã também Aí, eu ganhei também duas paçocas igual a outra, né, duas paçocas Mentira, eu ganhei três paçocas também Eu ganhei de uma fã, tá, gente? Eu ganhei de uma fã Ó, eu ganhei, eu ganhei essa paçoca aqui Eu ganhei essa paçoca, dá pra ver a produção Foca, produção Eu também ganhei várias balinhas Tipo, balinhas, balinhas de morango De morango, tá, gente? De morango, de uma fã Eu ganhei a bala de morango de novo Bala de morango Bala de morango E... Ganhei essa bala de morango de novo Você tem bala de morango aqui, né? Essa menina me deu bala de morango, né, galera? Vem, galera Essa menina ganhou minha bala de morango de novo Ó, bala de morango E... O potinho, eu vou mostrar no final, tá bom? O negócio, eu vou mostrar no finalzinho Outra bala de morango Porque eu sou muito boa em balas Eu sou muito boa de balas Aí, ó, bala de morango de novo Aqui, ó, bala de morango De morango De morango De morango De morango De morango Só tem bala de morango Eu amo bola de morango, morango é muito bom E essa caixinha é maravilhosa Do Stich, né gente Essa aqui, o Stich tá na moda O Stich Tá na moda É um bichinho de estimação É, tá na moda esse bichinho de estimação O Stich Aí eu gostei mais do Stich Do que bolo E é isso, ó O Stich O Stich E o sol do Stich E esse é Tudo do Stich Que eu ganhei, gente Esse copinho E essa caixinha do Stich Dessa fã Maravilhosa, eu amei demais É, eu como eu falei pra vocês Eu amo meus fãs Então é isso, ó, amo vocês Muito obrigada a essa fã maravilhosa Que mandou um beijo Minha fã maravilhosa, eu amo vocês Eu amo meus fãs da escola, eu amo vocês demais Tudo que eu faço no meu trabalho É por vocês, né gente Então não é isso, né Gançar, é cantar, é tudo Tudo é por vocês Ah, agradecer, ótima, né A Chatonilda que me deixou trabalhar com isso E ter isso daí Foi ela que me ensinou, né A ter o dom de gravar Então é isso, gente Então é isso, gente Um beijão da famosa Maria Luísa pra vocês Um beijão pra vocês Um beijo, minha telha fã também Que todo o trabalho, minha telha fã Todo o meu trabalho É o trabalho junto Que eu faço imitando ela Então um beijo pra vocês É isso aí Falou e tchau Deixa o like se você vai no canal Ativa o sininho da notificação Siga a gente no Instagram Maria Luísa e Regina Fonseca Um beijo pra vocês Segue a gente no Instagram Nós somos brabas Nós somos estudiosos Entendeu? É isso Eu sei que Ela também foi Ela que falou Não sabia o programa dela Que ela fugia na aula de inglês Também Então é isso Um beijo pra vocês E tchau